E a gente vai falar com você de uma coisa muito bacana. Você que tá aí e gosta de ter um animalzinho, fica pensando como é que eu faço pra adotar o meu pet e ter uma companhia do melhor amigo do homem. Vou te contar agora. O Canil Municipal de Juiz de Fora tá promovendo uma campanha de adoção responsável chamada Me Adota Aí. Vamos acompanhar. Olha aí esses cãezinhos e gatinhos que bonitinhos. Você sabia que eles estão à espera de um novo lar? Durante muito tempo a gente lutou por ter um local fixo pra ter esse tipo de ação, ação de adoção. Onde duas vezes por mês, nesse mesmo local aqui, a gente traz os animais do Canil Municipal, já vacinados, já vermifugados, a maioria deles castrados, pra promover a adoção responsável, né? Pra procurar um dono e um amor pra vida. A ação também contou com vacinação antirrábica animal. É muito importante que o animal seja vacinado, né? Pra evitar essa zoonose aí no animal. Pra quem perdeu, né? Durante a vacinação no bairro, pode trazer o seu animal aqui. Cães e gatos. A partir dos três meses. Para levar um cãozinho ou um gatinho pra casa, os candidatos tiveram que apresentar documentos como identidade, CPF e o comprovante de residência. Depois disso, os interessados passaram por uma entrevista com a equipe do Canil, que certificou a aptidão deles para levarem seus amiguinhos pra casa. O seu Nelson e a dona Terezinha adotaram essa filhotinha. Ela já tem até nome e vai fazer companhia ao casal de aposentados. Suzy! Suzy! A minha posição é, igual eu e a companheira, levar um cachorrinho pra ele ter. Sou companheira daqui pra adiante agora. O Le Márcio também esteve na feira de adoção e levou uma amiguinha pra casa. Eu acho importante, né? Que esses cachorros ficam... Agora passa a ter um lar, né? E a amiguinha aqui tem já o nome, Brisa. E pra você que não compareceu no evento, mas segue interessado em ter um pet bonitinho como esse aí, ainda dá tempo. O evento ocorre todo segundo e praticamente último sábado de cada mês, né? Como se fosse mais ou menos 15 em 15 dias. Mas quem quiser ir visitar o Canil, o Canil fica aberto de segunda a sexta, de nove às dez e meia, e de uma às três e meia. Nesse horário, a pessoa pode visitar o Canil, levando também essa documentação, comprovando de residência, documento de identidade. E aí ele pode visitar o Canil e adotar um animal lá também. Ei, que coisa boa! Dá até vontade de ter mais bichinho, né, Renan? Renanzito mudou de casa há pouco tempo. Já tem cachorrinho lá na sua casa, não? Renan não tem cachorrinho, olha só. Pode ir lá pra adotar um animalzinho. Agora o Renan tá numa casa de quintal grande, gente. Precisa ver, o homem tá prosperando, graças a Deus. Ele adota um cachorrinho, Lucas. O Lucas. É que o Lucas tava lá na feira, né, acompanhando. Lucas Peralta! Tava fazendo peraltices ali na feira de cães e gatos. Na hora que eu tava assistindo, né, conversando ali com a nossa equipe, aqui de manhã é um corre danado, eu entrei na sala de edição de VT, né? Letícia Nery, nossa editora de reportagem, tava lá. E quem já tá acostumado com a Letícia Nery no vídeo, sabe que ela é ruiva. E ela tava vendo, na hora, a imagem de um gatinho, que até parecia com ela, tinha uns pelinhos ruivinhos. Não sei se o gatinho malhadinho apareceu aí, durante a reportagem, mas ele tava... Eu entrei na sala, a Letícia Nery tava lá. Ela ruiva de um lado, e o gatinho ruivo dentro do monitor, assim. Quase que eu não... Meu celular não tava comigo na hora, senão eu ia registrar. Uma feira de cães e gatos pra adoção dos... Ó, que... Ó, Renan. Esse aí não dá vontade de levar pra casa, Renan? Esse gato, ó. Esse gato estava no vídeo, quando Letícia Nery estava editando esse material. Eu entrei lá pra poder passar uma informação rapidinho, dei de cara, com duas gatas, né? A gata ruiva da tela e a gata presencial ali, editando o VT sobre a adoção dos animais, hoje pela manhã. Vários cachorrinhos, de vários tamanhos ali, muita gente, né, participando ali dessa adoção. Foi feito pelo Canil Municipal de Juiz de Fora. Você que tem interesse em animalzinho, faz contato com o Canil pra poder ver ali sobre outras campanhas e possibilidades de doações.